Susto na zona norte de Ribeirão. Um idoso de 70 anos ficou ferido após ser atacado por um enxame de abelhas. Isso foi ontem à tarde no Adelino Simeone. O homem passava perto de um ponto de ônibus quando foi surpreendido. Imagens mostram quando vizinhos tentam socorrer esse idoso, mas também são atacados pelas abelhas. A vítima foi socorrida pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros, levada até o HC Unidade de Emergência.